A Globo exibe o filme Aladdin, na temperatura máxima, deste domingo, 28, às 13 horas e 40 minutos, horário de Brasília. Um jovem humilde descobre uma lâmpada mágica com um gênio que pode conceder desejos. Agora, o rapaz quer conquistar a moça por quem se apaixonou, mas o que ele não sabe, é que a jovem é uma princesa que já está comprometida. Com a ajuda do gênio, ele tenta se passar por um príncipe, para fisgar o amor da moça e a confiança de seu pai. Legenda por Sônia Ruberti